Acho que agora tudo vai mudar, né? É claro, quer dizer, cada um vai seguir seu caminho, mas vamos continuar juntos. Pra sempre! Alguns podem estar do nosso lado, e outros podem lutar contra nós. Nenhum Comensal da Morte iria enfrentar nós quatro juntos. Se eu perder, eu me afasto da Lig. Mas se você perder, você vai ficar longe dela pelo resto da sua vida. A vida é feita de escolhas. O que acham que ele vai escolher? Ele vai matá-lo! Você achou que uma última briga resolveria tudo? Você não entende como é perder alguma coisa! Corradinhos! Não vamos machucá-lo. Vamos só intimidar. É assim que se fala! Aí, ô Ceboso! Veio fazer o que aqui? Nada! Pra mim, parece que você veio encher a cara. Ô, checou a identidade dele? Você quer o quê? Está aqui por quê? Minha vida não é da sua conta. Parece que eu vou ter que me entrometer. Me deixa em paz.